E agora, qual é o filme mais longo do mundo? Eu não sei por que eu faço isso, porque talvez remeta a uma linha. Linha costuma ser comprida. Bom, o fato é o seguinte, qual é o livro... Não, o filme, sim, o filme mais longo do mundo? Ele é chamado Logística. É um documentário experimental sueco que detém o título de filme mais longo, já feito, com uma duração de 857 horas, que exigiria aproximadamente 35 dias e 17 horas para ser assistido. Dirigido pela Erika Magnusson e pelo Daniel Anderson, o filme foi lançado em 2012 e acompanha toda a jornada de produção de um pedômetro, que é aquele aparelhinho feito para contar os passos que uma pessoa dá. Quem não conhece? Eu não conhecia. Bom, desde sua fabricação até a chegada ao consumidor final, lá no balcão da loja. Aliás, este é o pedômetro. Vamos ver aí, olha só que aparelhinho prático, não é? É, aí está. Quem quiser, compre. Tem no Mercado Livre. Não que eu faça propagandas. Então, retiro a palavra que eu disse anteriormente. Bom, o documentário começa em uma lojinha em Estocolmo, na Suécia, onde o pedômetro é vendido. E segue, de trás para frente, o processo de produção. O filme acompanha cada etapa da logística envolvida, desde a entrega do produto até o processo de fabricação e os locais onde os componentes são criados e montados. O ponto culminante desta jornada é a fábrica no sul da China, onde o pedômetro é produzido. O famoso diretor Alfred Hitchcock uma vez disse que o cinema é a vida sem as partes chatas. Este filme eu acho que é justamente a concentração das partes chatas. Mas tudo bem. E o que torna a logística único é que ele é justamente filmado em tempo real. Isso significa que a câmera, esta aqui está me filmando, quer dizer, não é esta porque esta está aqui, é outra, não corta, ou acelera, nunca, capturando todos os aspectos da produção e transporte em uma linha contínua e ininterrupta, como é a vida. A ideia por trás do projeto é destacar a complexidade da cadeia de suprimentos e também o tempo envolvido no processo de fabricação e distribuição global de produtos comuns que a gente consome diariamente. Devido a sua duração extrema, logística não foi pensado para uma exibição tradicional nas salas de cinema. Em vez disso, ele foi apresentado em eventos especiais e muitas vezes o público entrava e saía da sala durante os seus quase 36 dias de exibição. O filme pode ser visto como uma instalação artística ou uma exploração conceitual, desafiando as noções tradicionais do cinema e narrativa. A duração e o estilo do filme, absolutamente fora do convencional, fazem com que ele seja uma obra artística ou uma crítica cultural bem diferente da estrutura de um filme tradicional que tem um protagonista, por exemplo, interpretado pelo Sylvester Stallone. Não, é completamente diferente. E você teria paciência para assistir esse filme inteiro? Me diga, responda aqui nos comentários. Aliás, já deixa o seu like também, que é muito importante. Por favor, comente e diga se você assistiria.